Se desafio a comentar a palavra BOLO DE OLHOS FECHADOS Será que você vai conseguir? É isso, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal E no vídeo de hoje vai ter vídeo de item grátis Então se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa lá que se inscreva no canal Com os 40 mil inscritos E se você quiser estar aparecendo no final do próximo vídeo, deixa você comentar Hashtag me nota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo Hoje eu vou estar mostrando pra vocês 5 itens grátis aqui no Roblox Espero muito que vocês gostem Então, chega lá de enrolações e bora ela começar esse vídeo Você vai primeiramente entrar no jogo chamado Twice Squad É esse daqui, você vai clicar para entrar Assim que você entrar, a primeira coisa que você vai fazer é seguir aqui a minha personagem Vai ser bem rapidinho e bem simples Basicamente, você vai ter que vir aqui no pier, tá? Que é essa arinha ali que está escrito Twice Pier E você vai ter que ir na montanha russa É só isso mesmo Chegando na montanha russa Você vai subir aqui nela E você precisa esperar o carrinho ali da montanha russa Chegar para você sentar Assim, você vai ter que ficar andando assim um pouquinho até você conseguir sentar E você vai precisar clicar ali, tá vendo onde tem a parte da foto E tirar uma selfie Assim que você clica para tirar selfie Você já consegue o bandage do item grátis É só isso e você já vai estar conseguindo o item grátis Esse foi o item que eu peguei Ele é super bonitinho E ele super combina para festas Com um look mais neon e tudo mais Eu gostei bastante dele O jogo é esse Be Long Land Desculpa, se eu falei errado É esse jogo aqui Você vai entrar nele Então pessoal, vou estar mostrando aqui para vocês Como vocês conseguem os 10 ovos aqui Então é só você ficar me seguindo aí Que você já vai conseguir pegar Bom, o primeiro ovo ele já é o mais fácil Ele fica aqui na entrada Então é só você vir aqui seguindo reto E pegar ele aqui Olha, é esse o primeiro ovo E agora a gente vai para o segundo ovo Que é só você vir seguindo aqui E vai vir aqui na direção Dessa montanha russa Ok Aqui a gente só precisa subir aqui em cima Pulando aqui Vai andar isso daqui Tudo Até ficou de dia E a gente só precisa pular aqui Porque o outro ovo está ali em cima Então a gente pula para cá Daqui vem para cá Mas tudo bem É só subir de novo Gente, eu sou meio ruim no parkour Mas tudo bem Vindo para cá você pula aqui Daqui você vem para cá Pulou aqui E você já vai estar conseguindo o segundo ovo O terceiro ovo Ele está bem ali em cima Não sei se vocês vão conseguir enxergar Vou mostrar ele ali para vocês Olha O terceiro ovo Ele fica ali em cima Aquela luzinha brilhando E para pegar ele ali em cima É bem simples É só você vir aqui E seguir nesse caminho aqui Que faz a montanha russa É bem fácil É só você subir aqui Ele já vai dar em cima do prédio Aonde está ali o outro ovo O terceiro ovo Que a gente precisa pegar Assim que você pega os três ovos Você já consegue o primeiro item Que é o fone grass Então pessoal Ficou assim o item E aí O que vocês acharam? Achei que ficou muito bonito Lembra muito a Páscoa Parece até de coelhinho Eu gostei bastante Esse jogo se chama Narska Speed Hub E você vai entrar nele E assim que você entrar Você tem que vir aqui Nessa área Que vai mostrar o item E como você pega ele Mas ele é bem facinho de pegar Você vai apertar aqui Na garagem E aqui você só precisa Ir aqui nessa opção De upgrade Você vai clicar aqui E você precisa fazer Um upgrade em algum desses A gente tem mil moedas E a gente pode comprar Qualquer um de mil moedas Você vai ficar com zero Mas tudo bem E aqui você pode também Comprar esse daqui Ou esse daqui Tanto faz Você espera um pouquinho aqui Que ele já vai estar Te dando o item Tá? E é bem simples E é só isso mesmo E você já vai estar ganhando Esse boné super bonitinho E agora Vamos lá conferir Como ele fica E é assim que ficou O chapéu Eu achei que ficou Uma gracinha Dá pra fazer vários looks Bem legais com ele O jogo se chama Sunsealing Hair Care Lab Tycoon Esse jogo aqui Você vai entrar nele Você primeiramente Tem que vir seguindo Aqui onde tiver o seu nome Vai ter até uma setinha Então é bem fácil de achar Você vai precisar Entrar neste túnel aqui E assim que você entrar Você vai entrar numa ilha Basicamente você vai ter Clicando nesses negocinhos verdes Que estiverem no chão Que vão abrindo os itens E quando você clicar ali Vai aparecer essa menininha Essa menina é basicamente Uma funcionária E pra você ganhar O primeiro item Você só precisa Fazer ela ir pro level 2 Ela vai começar no level 1 Você clica ali No level 2 E você já consegue O primeiro bandage Que é do primeiro item grátis Agora a gente vai Para o próximo item grátis O próximo item grátis É bem fácil Você vai pegar o dinheiro Ali dessa máquina E basicamente Você vai desbloquear Aquele ali do lado E aí você precisa Desbloquear aqueles 3 ali Que estão na grama Assim que você desbloquear Os 3 Quando você juntar Tudo o dinheiro Vai aparecer ali do lado Uma lixeira Que você vai ter que desbloquear E nisso vai aparecer Um negócio Para você aumentar O espaço da trilha Então você vai Continuar o caminho Quando você clicar nele Você vai ver que lá No fundo vai aparecer Mais 2 negocinhos Para criar Você vai criar Esses dois Assim que você cria Aqueles últimos dois Que estão lá embaixo Ele vai abrir uma loja E assim que você Conseguir o dinheiro Para estar abrindo Essa loja Você já vai estar Ganhando o segundo Item grátis Só de abrir a loja É bem fácil E é só isso mesmo O terceiro e último item De todos É o que mais demora Mas que também É bem simples Basicamente aqui Você vai precisar Primeiramente Montar toda a loja Sim Você vai ter que ficar Aqui pegando dinheiro Assim como eu estou fazendo E você vai ter que Desbloquear todos Esses negocinhos verdes Que estiverem aqui Dentro dessa loja É bem facinho E uma dica que eu dou Gente É você ficar Aumentando o level Aqui dos funcionários Por exemplo Quando você abre Essa loja Você desbloqueia Essa cientista Aí vocês perceberam Que eu fiquei ali Colocando ela Para aumentar de level Porque isso ajuda A aumentar o dinheiro Então o dinheiro Vai rendendo mais Eu acho que só De você chegar ao 25 Ou 30 Ali no levelzinho Que tem a setinha Tá vendo ali no canto Que tá o meu 24 Já tá bom Não precisa ser muito alto Porque é bem rapidinho Quanto tempo isso demora Gente Eu demorei em torno De 10 minutos No máximo Tá É muito rápido E esse é o que mais demora E os outros demoram Bem mais rápido Né Bom Assim que você termina De construir Toda a loja Como vocês viram ali Eu vou ter que continuar Desbloqueando Então como vocês podem perceber Aqui vai ter uma coisa De van Então você tem que Desbloquear essa van E depois você vai Abrir o caminho Lá do outro lado E aí você vai saindo Realmente apertando Todos os verdes Que você tá vendo É bem simples Aí você vai clicar Aqui e aqui E vai abrir Mais um negocinho aqui E aqui vai abrir Uma outra loja Que é tipo Um salão de cabeleireiro E você vai fazer O mesmo processo Que é sair apertando Todos os botões verdes Que tiver E vai pegando dinheiro E aperta botão Pega o dinheiro E aperta o botão E é só isso E assim que você É bem rapidinho Esse aqui também Ele não custa muito caro Também Eu já tava com dinheiro Legal E aí você já vai conseguir Tá desbloqueando Tudo E é só isso Que você precisa fazer Pra conseguir o último item Grátis É desbloquear Todos os itens Eu já tô chegando Aqui no final Falta mais dois Ou três itens Então nem vou cortar Pra ficar mais rápido Tá Eu vou abrir mais esse E esse era o último E pronto Já consegui o bandage E agora a gente vai lá Conferir os itens Que eu consegui pegar Então eu vou mostrar aqui O primeiro foi essa Asa super linda E maravilhoso Tá bom Que a gente consegue Assim que a gente Desbloqueia o shopping lá O segundo item É o fone de gatinho Que você desbloqueia Só de tá aumentando A moça lá no level 2 E o terceiro e último item É o cabelo Que quando a gente Desbloqueia tudo Eles são super bonitinhos E nem parece Que eu peguei de graça Porque eles são muito bonitos Olha Eu fiquei encantada Essas asas né Elas parece Tem até um vidro Ou algo do tipo Tem esse cabelo Com essas estrelinhas Que eu achei Uma fofura E fica muito bonito E aí gente O que vocês acharam Desses itens grátis Então pessoal Quero que vocês Coloquem aí nos comentários O que vocês acharam Dos itens Que eu mostrei aqui Pra vocês Então foi isso Espero muito Que vocês tenham gostado Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau tchau E tchau tchau